Agradecemos que a nossa cidade se pode acolhar deste nosso e vosso rural. Queremos agradecer este nosso aniversário a todos os que, de uma forma ou outra, nos têm apoiado, desde os que assistem aos nossos citais, aos que confiam em nós e nos convidam para em menos. Também agradecemos e com profunda gratidão a todos os que deste rural fizeram parte, maestros e culturalistas que, com o seu esforço e indicação, tornavam-nos cultural daquilo que é hoje, uma referência cultural de valentia. Fazemos 30 anos, como tal, gostava em nome da Câmara, de deixar uma pequena recolgação nas mãos do maestro, que é uma recolgação da Câmara para acelar o vosso 50º aniversário e deixar que muitos mais anos possam ser futejados. Muita hora que seja que a gente quer futejado daqui a 30 anos, cálculos lá. Sim. Seja qualquer coisa que eu quiser. Também recordar aqueles que fundaram este rural e que o constituíram até aqui. Muitos, muitos parabéns. Não tenho nenhum orgulho da nossa cidade. Estão de parabéns. E, para nós, é sempre um gosto tanto ouvir como convidar o coral, porque é um dos nossos grandes espaços de cultura. Obrigado. E muitos parabéns. E, para nós, vamos começar com as cabarinhas, um tradicional vocacionário de Entre Mar e Serra, da alta escaladora, uma recolha de Primeiro de Sousa e a atualização... E, para nós, vamos começar com as cabarinhas, vamos à palha das cabarinhas... Aplausos Aplausos De seguida, Portas de Elvas, o tradicional de Elvas, também esta harmonizada por nosso maestro Vasco Pereira. E vamos terminar com a senhora do Almortão, tradicional da Beira Baixa, concretamente de Idém à Nova, uma harmonização de Mário Sampaio Ribeiro. Mário Sampaio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL